Só o bonde geral pra cá então, como o portão de cestão A BSE! Fiz atirador de elite da vacaria Aê! É TCP, porra! Esse, 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 esse é o 2P do Dendê Cabado na favela, veio o toque pomorrão E tem o x-boiando lá embaixo no escadão Dá o toque pro SL, passa mal o menor aqui Seu coto que tá lá embaixo, é o verme que entregou o cisco SL em quadro, ele, o manuquinho, o camarrô Arrasta esse safado e traz pro alto do morro Travessa lá pra raia que os criatodos pra lá SL incorporado, começou a pivotar Se lascou do nariz, o mais que encortou orelha Pesso deu uma beirada, corre o TCP na veia O puto tá ligado, ele que vai morrer Vem ver o pela saco, que aguentou o TCP É TCP, porra! Já tirado onde ele dica a vacaria Já tirado onde ele dica a vacaria É TCP, porra! Cabado na favela, veio o toque pomorrão E tem o x-boiando lá embaixo no escadão Dá o toque pro SL, passa mal o menor aqui Seu puto que tá lá embaixo, é o verme que entregou o cisco SL em quadro, ele, o manuquinho, o camarrô Arrasta esse safado e traz pro alto do morro Travessa lá pra raia que os criatodos pra lá SL incorporado, começou a pivotar Se lascou do nariz, o mais que encortou orelha Pesso deu uma beirada, corre o TCP na veia O puto tá ligado, ele que vai morrer Vem ver o pela saco, que aguentou o TCP É TCP, porra! Já tirado onde ele dica a vacaria Esse, 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 esse é o dois pés do dendê Já tirado onde ele dica a vacaria É TCP, porra!